Olá, seja bem-vindo. Começa agora o Jornal da Câmara com produção e apresentação de Amanda Mendes. E Lincoln Salazar, os trabalhos técnicos são de Marcos Rosa e Bruno Gregório. Confira os destaques desta edição. Publicada a prorrogação do convênio entre Prefeitura e Santa Casa para a gestão da UPH Zona Leste. Lei publicada estabelece direito de amamentação durante concursos públicos. Aterro de áreas de várzea na Avenida Juvenal de Campos é tema de requerimento. O vereador solicita informações sobre estacionamento de vans escolares no Jardim Montreal. Dia e semana do tropeirismo são celebrados em sessão solene. Comissões de Economia e Saúde realizam audiências públicas para prestação de contas. Confira também os destaques da 32ª sessão ordinária. E ainda a entrevista com o presidente do Legislativo, Cláudio Sorocaba. E foi publicada no Jornal do Município a Lei 13.014 de Autoria do Executivo que prevê a prorrogação do convênio entre a Prefeitura e a Santa Casa para a gestão da UPH da Zona Leste. A prorrogação do convênio para a gestão compartilhada da Unidade de Saúde por mais 12 meses foi aprovada por unanimidade pelos vereadores em sessões extraordinárias. A Santa Casa de Misericórdia administra a UPH da Zona Leste desde maio de 2019, realizando um atendimento que é considerado de excelência. São cerca de 13 mil pacientes entre adultos e crianças que são atendidos 24 horas por dia. E também foi publicada no Jornal do Município a Lei 13.010 de Autoria do Vereador Luiz Santos, do Republicanos, que assegura a mãe o direito de amamentar seus filhos de até seis meses de idade durante a realização de concursos públicos em Sorocaba. A mãe deverá indicar uma pessoa acompanhante que será responsável pela guarda da criança em uma sala reservada durante todo o período necessário. A nova lei estabelece ainda que a mãe terá direito de proceder à amamentação a cada duas horas, por até 30 minutos por filho, quando será acompanhada por um fiscal. E o tempo da amamentação será compensado durante a realização da prova em igual período. E a vereadora Iara Bernardi, do PT, utilizou a tribuna na última sessão ordinária para falar sobre o aterro de áreas de várzea nas avenidas Juvenal de Campos e Comendador Pereira Inácio, entre a ponte de Pinheiros e a ponte da rodovia Raposo Tavares. Em requerimento aprovado e encaminhado ao executivo, a vereadora alerta para o risco de inundações em razão desse tipo de aterramento e também sugere a criação de um parque no local. Iara Bernardi também externou na tribuna sua preocupação com a intenção da administração municipal de construir a marginal direita do rio Sorocaba. E hoje, vereador Donizete, caminhões e caminhões e caminhões de terra aumentando a altura do terreno. Área de várzea. Hoje o terreno é muito mais alto que o rio Sorocaba. Nós vamos discutir daqui a pouco, e o Ministério Público também entrou com a ação, o doutor Marum, com relação à marginal direita do rio Sorocaba. As marginais nós temos que proteger. As áreas de alagamento acontecem aqui na cidade porque a várzea do rio Sorocaba está sendo desmatada, se subindo. Ali subiram metros e metros e metros de terra. Então, se o rio Sorocaba se espraiava por ali, agora não mais. A água vem para cá, para a região da rodoviária, para o Jardim Sandra, para todos aqueles setores, Jardim Faculdade. E traz os alagamentos aqui para a cidade. Pode ter sido autorizado, o meio ambiente na época deu permissão. Hoje, o promotor do meio ambiente questiona a prefeitura municipal sobre a marginal direita, mas não questionou aquela região imensa que quem passar entre Sorocaba e Votrantim, Avenida Juvenal de Campos, que era a área de várzea do rio Sorocaba, que tinha um lago, que tinha vegetação protegendo o solo, foi totalmente desmatada e a altura subindo. Então, não se torna mais área de espreiamento das águas do rio Sorocaba. Se torna uma área que vai jogar mais água para nós quando nós tivermos chuvas torrenciais como já tivemos aqui. E o vereador doutor Hélio Brasileiro, do PRD, também utilizou a tribuna para defender requerimento de sua autoria, que solicita informações sobre o estacionamento de vans escolares no Jardim Montreal. O vereador aponta os transtornos causados por veículos da prefeitura e até caminhões estacionados na frente da escola municipal Jaci Dourado Mattielli e pede soluções. Inclusive, eles filmaram, primeiro foi um caminhão desembarcando, chegou até a ver um veículo da casa do cidadão, um veículo da casa do cidadão, estacionado nas vagas de van, no Jardim Montreal, na escola municipal Jaci Dourado Mattielli. Aí veja a senhora, vereadora Iara, só vai levar uma criança, a senhora é professora, como é que você já está com uma van, tem o horário para entregar todas as crianças para desembarcar? Está lá, está lá, dá para ver muito bem no vídeo. Tem um que é um caminhão de desembarque, o caminhão está chegando lá para levar mantimento, e outra, uma viatura da casa do cidadão estaciona no local onde é embarque e desembarque de criança. Consequentemente, os motoristas da van vão ter que estacionar distante, vai ter que levar as crianças, o auxiliar vai ter que levar as crianças e tem que ter esse cuidado. Além de atrasar que levem as outras crianças para outras escolas, põe em risco a saúde dos pequenos. E a Câmara realizou, na noite da última sexta-feira, dia 24, por iniciativa do vereador Luiz Santos, do Republicanos, uma sessão solene em celebração ao Dia do Tropeiro e à Semana do Tropeirismo. Além de autoridades de Sorocaba e região, a solenidade lotou o plenário com amantes do tropeirismo. A sessão solene contou ainda com apresentações da Orquestra de Violas Zé Franco. Acompanhe um trechinho do Momento Cultural. A Câmara exhibition A Câmara de Violas Zé LOIS A Câmara de Violas Zéلا A Câmara de Violas Zévoque Cavaleiro montado Em homenagem aos tropeiros Daqueles tempos passados Sorocaba foi o centro De grandes feiras luares Foi ali que o sopeiro Vinha de outros lugares Vem ver a portada chuca E animais cavalar Os curadores que vinha Possuindo os exemplares Transmitida ao vivo pela TV Câmara e redes sociais A sessão Solene está disponível na íntegra No Youtube e Facebook do Legislativo E a Secretaria Municipal de Saúde Irá prestar contas do primeiro quadrimestre De 2024 em audiência pública Na manhã desta quarta-feira Dia 29 A partir das 9 horas da manhã Os dados dos primeiros quatro meses Do ano serão apresentados Pelo secretário Cláudio Pompeu E sua equipe Na audiência comandada pela Comissão de Saúde Que é presidida pelo vereador Fábio Simoa Do Republicanos Já na tarde desta quarta-feira Dia 29 A partir das 13 horas Também serão apresentadas E discutidas em audiência pública As metas fiscais do município Do primeiro quadrimestre Os dados serão apresentados Pela Secretaria da Fazenda Juntamente com a URBIS SAI FUNSERV E Câmara Municipal A audiência pública Será comandada pela Comissão de Economia Que é presidida pelo vereador Caio Oliveira Do Republicanos As duas audiências públicas Para prestação de contas Serão transmitidas ao vivo Pela TV e Rádio Câmara E mídias sociais do Legislativo E o Jornal da Câmara Vai por um rápido intervalo Voltamos a seguir Com a entrevista Com o presidente Cláudio Sorocaba Mãe Você escuta o conselho Das suas amigas? Quando o homem do jornal Fala na TV Você presta atenção Até a mulher com voz Jeobô você ouve? Mas agora está na hora De você me ouvir Mãe Quando você sair para beber Com as amigas Deixe o carro na garagem Pai Pai, deixa para atender O celular depois da viagem Pai, andar tão rápido É perigoso A placa de pare É para a gente parar Pai, não esquece De usar o capacete Respeita quem está Andando de bicicleta Pai, não passa No sinal vermelho Quando tem gente Passando na faixa Respeita Ouvir o conselho De quem te ama Faz todo sentido Faça sua parte Para um trânsito Mais seguro Me ouça 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 Seja muito bem-vindo A Câmara Municipal De Sorocaba A Câmara é composta Por 20 vereadores Que são responsáveis Por aprovar As leis municipais E fiscalizar O Poder Executivo Mas esta é só uma parte De todo o trabalho Realizado aqui no Legislativo Além dos parlamentares A Câmara tem uma estrutura Administrativa Que é dividida Em quatro secretarias A Secretaria de Administração É composta pelos departamentos De licitações e contratos Finanças Recursos humanos E materiais e patrimônios Este setor é responsável Por cuidar Entre outras coisas Desde a folha de pagamento Dos funcionários Até a compra De equipamentos E contratação de serviços Para o funcionamento Dos trabalhos No dia a dia A Secretaria Geral É composta pela informática Telefonia Telefonia Transportes Manutenção Copa E segurança O setor cuida De todo o funcionamento Interno da casa Dando suporte Tanto para os trabalhos externos Quanto os eventos Realizados Por exemplo No plenário Já a Secretaria Jurídica E Legislativa É formada pelo expediente Responsável pelo andamento Dos projetos Dos vereadores Que serão discutidos Nas sessões ordinárias E também pelo departamento jurídico Que cuida dos pareceres técnicos Dos projetos em tramitação Na casa A Secretaria de Comunicação É a responsável Por divulgar E dar transparência A todas as ações Dos vereadores Estamos nas redes sociais Por meio das produções De conteúdo Nas notícias publicadas Pela assessoria de imprensa No desenvolvimento E apresentação De audiências públicas E sessões solenes Realizadas pelo cerimonial Na qualidade gráfica Nas transmissões Ao vivo Da TV Câmara E Rádio Câmara Contando sempre Com o suporte Da Engenharia de Comunicação A Câmara de Sorocaba Também conta Com a Escola do Legislativo E o Laboratório de Inovações Que juntos Promovem cursos De formação E qualificação Proporcionando Maior integração Entre o poder público E a população Agora que você conhece Um pouco da nossa estrutura Que tal acessar A nossa página E saber mais Do que acontece Aqui na Câmara Digite Câmara Sorocaba .sp.gov.br Respeito às ideias E às pessoas Câmara Sorocaba A sua voz A sua casa Você tá ligado Que cuidar do meio ambiente É responsabilidade De todos, né? E aqui em Sorocaba Nós temos quatro pontos De descarte ecológico Os ecopontos São locais Estratégicos Para que a gente Possa destinar Os resíduos Que não são recolhidos Pela coleta seletiva urbana Aqui na cidade É permitido Descarte de até Um metro cúbico De materiais O que equivale A mais ou menos Cinco carrinhos De mão De resíduos Comentúlios de obras Madeiras de construção Civil Móveis velhos Recicláveis Eletrônicos E eletrodomésticos Você quer saber Quais são os ecopontos Aqui de Sorocaba? Então vamos lá O primeiro É o ecoponto Vila Helena Ele fica na rua Rock Sampaio Número 100 O segundo ecoponto É no Cajuru Na rua Mário Monteiro De Carvalho Temos também O ecoponto Júlio de Mesquita Filho Na avenida Domingues Martins E por fim O ecoponto Vila Isabel Na rua Lourenço Molineiro Na altura Do número 200 Os materiais Que são levados Aos ecopontos São coletados Pelas cooperativas Parceiras Elas fazem a triagem Do que é reaproveitável E promovem A reciclagem E o reuso Mas é muito importante Lembrar que Não é permitido O descarte De resíduos domiciliares Como óleos automotivos Lâmpadas E pneus Então vamos todos Fazer a nossa parte Descartar corretamente Os resíduos Que produzimos No ecoponto Mais próximo Juntos Podemos cuidar Da nossa cidade E do nosso planeta Respeito às ideias E às pessoas Câmara Sorocaba A sua voz A sua casa A Câmara Municipal De Sorocaba É a sede Do poder legislativo Da cidade Aqui trabalham Os vereadores Com o objetivo De criar leis E fiscalizar O trabalho Da prefeitura Para dar apoio Aos trabalhos Legislativos E de fiscalização Dos vereadores A Câmara Municipal De Sorocaba É dividida Em quatro secretarias Secretaria Geral Secretaria de Gestão Administrativa Secretaria Jurídica E Secretaria de Comunicação Institucional Além de elaborar Leis e fiscalizar O vereador É um interlocutor Entre a população E a prefeitura Cobrando providências Nos bairros E sugerindo Políticas públicas De bem-estar Para todos Melhorando a vida Na cidade A Câmara Municipal Elabora projetos De lei Que podem vir A se tornar Leis municipais O processo De criação Desses projetos É conduzido Pelos vereadores Que são os representantes Legais do povo As secretarias Da Câmara Dão o suporte Para que todo O trabalho Legislativo Do vereador Seja o mais Perfeito possível Atingindo o objetivo Maior Que é o de Beneficiar a população Criado Do projeto de lei Pelo vereador A matéria segue Para o plenário E durante a sessão Ordinária É apresentada A todos os vereadores Em seguida Analisada Pelas comissões Permanentes Depois de passar Por essas etapas O projeto É inserido Na ordem do dia E assim Votado Pelos vereadores Se aprovado O projeto de lei É encaminhado Ao prefeito Que sancionará Ou vetará Em até Quinze dias úteis Caso sancionado É publicado Na imprensa Oficial Do município Entrando em vigor Na data Da sua publicação Neste momento O projeto Vira a lei A democracia Se faz Com a participação Efetiva Do cidadão Acompanhe O trabalho Dos vereadores Sugerindo ações E providências Para a comunidade Assista As transmissões De sessões Audiências públicas Debates E entrevistas No plenário Da câmara No trabalho Ou em casa Através da transmissão Ao vivo Pelas nossas Mídias sociais Site da câmara Youtube Rádio câmara Ou pelos canais Trinta e um ponto três TV aberta digital Seis da net Ou nove Da vivo Fibra A câmara municipal De Sorocaba Tem compromisso Com a transparência Levando o trabalho Do vereador E as matérias Debatidas Até você Onde estiver Vinte e quatro Horas por dia Seja muito bem-vindo A câmara de Sorocaba Aqui é a sua casa Compartilhe essa ideia Compartilhe cidadania E hoje nós teremos a entrevista Com o presidente do Legislativo Vereador Cláudio Sorocaba O vereador está preso no trânsito Então a gente pede desculpas A você que nos acompanha Vai ficar para uma próxima edição Do jornal da câmara A entrevista com o presidente Do Legislativo Vereador Cláudio Sorocaba Terá início em instantes A trigésima segunda Sessão ordinária Da câmara municipal Sob o comando Do presidente Cláudio Sorocaba Do PSD Em pauta Respeito aos símbolos Da pátria Módulos de direção Nas escolas municipais E instalação De sonorizadores Antes das Faixas de pedestres Também constam Na pauta Jardim São Guilherme Como polo De tecnologia E inovação Uso da bengala verde Por pessoas De baixa visão E alterações Na medalha tiradense Mini mercados Em loteamentos Residenciais Fechados Informativo social Das limitações Administrativas E evento Potro do futuro São temas De outros projetos Em pauta E o Jornal da Câmara Fica por aqui Acompanhe esta E outras edições Do Jornal da Câmara Nas nossas redes sociais Aqui do Legislativo E também no nosso canal No Spotify Obrigada por sua audiência Até uma próxima edição Até lá Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau